Fala galera aqui, quem fala vagabos manos com mais um vídeo para vocês de Fortnite E curiosidade, é o seguinte, mano, recentemente teve um novo patch, uma nova atualização, na verdade sempre tem atualização do Fortnite Mas enfim, teve o patch da versão 3.1.0 que foi lançado dia 4 de março e com ele aí veio novas descobertas, né Eu peguei todas essas informações que eu vou falar no vídeo de hoje de um site que eu vou deixar o link aí na descrição, beleza? Todo mérito aí para eles E bom galera, depois desse patch 3.1.0, né, foi descoberto aí, né, umas novas armas, novos itens que provavelmente sejam adicionados aí no Fortnite Battle Royale daqui um tempo ou daqui uma semana em breve, beleza? E é o seguinte, manos, aqui no site tá escrito que esses itens, né, essas novas armas foram encontradas nos mesmos arquivos onde estão atualmente as armas do Fortnite Battle Royale Ou seja, todos os arquivos das armas que estão no jogo atualmente estão juntos com essas novas armas aqui Então por isso que é possível que elas sejam adicionadas no jogo Não é nada oficial confirmado, beleza? Mas pelo menos algumas dessas armas é quase certo que sejam adicionadas em breve aí no Battle Royale E vamos começar já falando da arma mais interessante aqui, né, uma que eu achei muito da hora que pode ser adicionada aí no Battle Royale Que é a nova Shotgun Sim, mano, se vocês não sabem atualmente só tem duas Shotguns no Battle Royale, certo? Que é a Pump Action, né, e a Shotgun Tactical Que são as duas únicas Shotguns que tem no jogo E pra quem não sabe, não existe nenhuma Shotgun lendária, né, tudo desde lá das Shotguns comuns, né, até as épicas, certo? Que são as roxinhas, não tem nenhuma laranja, né, as douradinhas que são as lendárias E dentre essas novas armas que foram encontradas tem sim uma nova Shotgun lendária Que se chama Autoshote Autoshute, sei lá, mano, como é que se fala E, mano, é o seguinte, será uma Shotgun automática, será muito parecida com a Tactical, certo? E aqui está escrito assim na descrição da arma Que ela atira uma grande quantidade de balas com uma taxa extrema de fogo Ou seja, será uma tática da vida melhorada, entendeu? E também ela pode, está escrito aqui que ela pode dizimar multidões com um custo significativo de munição É, acho que será mais ou menos uma Shotgun Tactical, só que melhorada, beleza? Então não tem muita dificuldade de entender como que funcionaria essa arma E a raridade dela seria somente lendária Então, só lendária dessa arma, beleza? E como se fosse tipo Chug-Jug, né, mano? Que acho que Chug-Jug não, só existe lendária, só existe lendária Então essa Shotgun também, só existiria da raridade lendária, certo? E para surpresa aí de muita gente, teremos outra, assim, outra, mano, Shotgun no jogo, né? Não é confirmado como eu falei, mas foi encontrado outro tipo de Shotgun nos arquivos do game E eu acho isso muito interessante, mano Porque Shotgun, só existe duas, né, atualmente no Fortnite Que é a Pump Action e a Tactical, certo? E, mano, diversificar um pouco, adicionar mais Shotguns, diferentes estilos Eu acho que seria muito da hora Fora que Shotgun, né, é uma classe de arma muito importante no Fortnite Battle Royale Você não joga uma partida sem usar Shotgun Pelo menos eu nunca vi alguém não usar Shotgun Porque é muito importante, tá ligado? E só existiam duas, né, até agora Ainda existem duas até o momento Mas se adicionarem essas novas Shotguns aqui Ia ter uma diversidade maior, ia ser mais bacana, certo? Mas, bom, mano, essa nova Shotgun encontrada se chama Break Action Shotgun Que, ao meu ver, só ao ver a imagem Eu não vou ler a descrição antes, eu vou ler depois Que quando eu dei de olho, assim, nessa imagem da arma Eu pensei o seguinte É tipo uma Pump Action Só que você daria dois tiros por vez, certo? Dois tiros, recarrega dois tiros, dois tiros E acho que seria mais ou menos isso E o dano seria o mesmo Mas, bom, aqui na descrição da arma está escrito o seguinte Dá um alto dano a uma taxa de incêndio rápida Ou seja, o dano dela seria muito alto Eu creio que seria o mesmo que uma Pump Action, né Já que é o mesmo estilo E uma taxa de incêndio rápida Ou seja, você daria dois tiros seguidos rapidamente Porém, né, como toda arma tem seu contra e seus prós, certo? Está escrito o seguinte Tamanho curto e tamanho de revista muito limitado Revista aqui, no caso, seria um pente, né O pente da arma Então, ao meu ver, essa arma seria o seguinte Você daria dois tiros rapidamente Recarrega dois tiros, dois tiros, entendeu? E recarrega dois tiros Acho que seria isso aí, mano E o dano da arma seria alto Seria que nem uma Pump Action, na minha opinião, certo? E a raridade dessa arma teria duas raridades A raridade épica e lendária Ou seja, outra Shotgun lendária E eu acho isso muito bacana, né Adicionar Shotgun lendária Já que é uma classe importantíssima Que não tem lendária, né Não tem raridade lendária, né Mas bom, saindo aqui um pouco das Shotguns Uma nova arma encontrada nos arquivos do jogo Se chama Hammer Crush E eu não entendi muito bem a descrição dessa arma Eu não sei se eu entendi direito Porque vocês vão ver que está escrito muito estranho A descrição dessa arminha aqui Mas enfim, mano Está escrito o seguinte Que é o item de assalto Eu creio que seja da classe dos rifles, certo? E está escrito Slug Gun Que seria arma de lesma Eu creio que seja uma arma que atira lentamente Seja uma arma lenta, certo? E bom, está escrito o seguinte Que é um rifle que desencadeia Lesmas com alto dano impacto Sim, a tradução literal da exatamente isso Que ela atira lesma, certo? Eu não creio que ela vai sair lesma da arma Eu creio que os tiros serão lentos, certo? Senão seria estranho, eu não sei Por isso que eu fiquei meio confuso com essa descrição E está escrito o seguinte Que ela tem uma boa precisão Porém a taxa de fogo é relativamente baixa E tem alto custo por bala Ou seja, mano Você tem uma boa precisão com essa arma Eu creio que o dano dela seja bom Porém Você atira lentamente E o paint dela não seja muito alto assim Você tem poucas balas por paint Então acho que não vai ser uma arma tão interessante assim pro jogo E pela imagem, não sei se vai combinar muito aí com o Battle Royale, certo? Mas enfim, né? Será adicionado o C4 A jetpack também Então pode ser que seja adicionada essa arma Que pra mim tem um estilo não muito Tipo o design da arma não combina muito assim com o Battle Royale, né? Mas quem sou eu pra julgar E ela é da raridade lendária Só da lendária Então pode ser que seja uma arma muito útil Pode ser que a descrição me enganou um pouquinho, né? Eu quero ver como é que seja essa arma no jogo Se realmente for adicionada, né? Pra mudar um pouco minha opinião Mas o que eu tirei de opinião aqui dessa arma Pelo que deu pra entender É uma arma lenta aí Que dá alto dano E tem uma boa precisão, certo? É como se fosse, pra mim Uma sniper piorada E um pouquinho mais rápida Tipo isso, mano Mas enfim É mais ou menos um intermediário entre rifle e sniper, certo? Mas bom, continuando aqui Agora tem outra classe aqui de arma Que seria metralhadora leve, certo? E na descrição dessa nova arma aqui Está escrito o seguinte Uma arma pesada com alto dano Com uma taxa de fogo extrema E um enorme tamanho de revista, né? Revista, como eu falei É serial paint aí Da arma armazenamento dela Então seria tipo uma minigun Com, creio que eu Que com menos Menos tiros por segundo, né? Minigun Dá muitos tiros por segundo E está escrito o seguinte Muito impreciso A não ser que você Fique em uma posição fixa, né? E dispare em rajadas curtas Ou seja Eu creio que seja uma minigun Muito parecido com uma minigun Essa nova arma aqui Eu creio que o dano dela Seja até mais alto que do minigun E como eu falei, né? Como está escrito aqui na descrição É muito impreciso Ou seja A minigun Todo mundo sabe que é imprecisa Você teria que ficar parado Atirando Ou agachado Dá uma rajadinha Mira de novo Dá outra rajadinha Porém eu não creio que seja Que nem a minigun, né? Que tem aquela lentidão De começar a atirar Antes de dar dano em alguém, certo? Então eu creio que você Por exemplo Está andando Aperta para atirar E ela já atira instantaneamente Não tenha aquela demora, né? Que a minigun tem E ela teria da raridade épica e lendária Ou seja Da cor roxinha E da cor dourada Então não é uma arma fraca não, certo? E até agora Só falamos de armas épicas e lendárias, né? Mas agora a história vai mudar Seguindo aqui a listinha Foi encontrada uma nova arma aqui No jogo, né? Sim, foram encontradas várias armas Nos arquivos do joguinho, certo? Que se chama M249 só Só Acho que é assim que se pronuncia E na descrição dessa arma Está escrito o seguinte, mano Que é uma arma de assalto hidráulica, certo? Que aqui está escrito que é um rifle, mano Ao meu ver a imagem não parece muito um rifle, né? Mas enfim Quem sou eu? Quem sou eu, né? Mestre de armas Para estar falando isso E está escrito o seguinte, mano Que é um rifle automático De alto impacto Ou seja, o dano dela Seria alto, certo? Com uma taxa de tiro lento Ou seja, você daria poucos tiros Por segundo, certo? Porém com uma grande revista, né? Que seria uma grande quantidade De balas no pente Então seria um rifle Que dá poucos tiros por segundo Porém o dano é alto E tem várias balas no pente Ao meu ver, não sei vocês Mas ao meu ver Não parece muito um rifle, né? Mas enfim Como eu falei Eu não sou especialista em arma, né? Então eu não sei de nada E a raridade dela Seria épico e rara Eu não teria lendário Então seria da cor azul E da cor roxa, certo? E a última arma Que é encontrada nos arquivos do jogo Se chama rifle de precisão Porém não é um rifle de precisão É um rifle de assalto É, pelo que eu entendi O nome da arma é rifle de precisão Porém é um rifle de assalto, né? A classe dessa arma E bom Aqui está escrito o seguinte, mano Que seria um rifle de assalto Que dispara explosões E tem uma boa precisão Em média distância Ou seja, mano Eu não entendi muito bem O que é essa parada De disparar explosões Eu não sei se a tradução Está correta Ou que ela dispara tiros normalmente Porém Ela tem alto dano, certo? Isso está escrito o seguinte Que ela dá bom dano Ou seja, o hit dela Causaria um bom dano ao inimigo Mas consome O seu armazenamento, né? No seu pente Muito rapidamente Ou seja, seria um rifle Que você Dá alto dano Você tira rapidamente Porém Você tem que recarregar Muitas vezes Seria tipo uma submetralhadora melhorada Como se fosse um rifle Mistrado com uma sub Eu acho Esse rifle de precisão Certo? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Ah, e lembrando Essa arma aqui Última que eu falei Serão três classes A classe em comum Que seria a verde A classe rara azul E a épica roxinha Não teria a classe lendária Certo? Mas enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Como eu falei Nenhuma dessas armas É certo Que vai entrar No Battle Royale Certo? Elas foram encontradas Nos arquivos do jogo Porém Tem aí Meio que um boato Meio que Aquela especulação Que é muito provável Que seja adicionado Já que foram encontradas Nos mesmos arquivos Que estão as armas Atualmente No Battle Royale Certo? E também pode ser adicionadas Como eu falei Naqueles outros modos Como o modo De arma dourada Ou pode ser que Vem outro modo Com arma diferente No jogo Para teste Ou tudo mais Enfim Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Espero também Que eu tenha Esclarecido algumas dúvidas Da galera Que é bem curiosa Com o que vai ser adicionado No jogo Enfim Se você gostou Deixa o like Não custa nada E é isso galera Um abraço Até o próximo vídeo Valeu E eu fui